Eu espero, meus amigos, que vocês não tenham vendido ontem. Por norma, vender em dias de sell-off extremo ou de medo extremo, por norma não é um bom sinal, certo? Porque o mercado fica tão esgotado que é normal termos uma reação. O que está a acontecer hoje é aquilo que eu acho que é uma reação normal. O mercado caiu demasiado, digamos assim, demasiado depressa. Portanto, é algo que eu tenho que ler com alguma prudência. E não vou dizer que, neste momento, que está tudo bem e que as coisas vão ficar resolvidas só por si. Eu acho que há um problema. Há um problema, claro. Para já as taxas estão muito elevadas. A economia está, dá sinais de fraqueza, como nós sabemos. A economia, quando diga, a economia é americana. O Japão está como está. A guerra no Médio Oriente está como está. Portanto, há vários sinais de alerta. Portanto, eu não vou dizer aqui que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Eu vou fazer aquele arco-íris cor-de-rosa, como foi a situação do Covid. Agora, podem-se estar, neste momento, já a posicionar-se, quem manda, digamos assim, nisto tudo, para ajudar a economia e para impedir que isto vá ao charco. Eu também acho que nós vamos ter um apoio. Não acredito que vão deixar a economia cair de uma forma brutal. Ainda por cima, porque temos eleições americanas. Agora, podemos ter que passar um cabo das tormentas durante algumas semanas, durante alguns meses, não é? Portanto, não sei, esperemos que sim, mas é a minha análise simplista, digamos assim, da coisa. Portanto, bem-vindos, meus amigos. Depois desta conversa toda, ainda não vos tinha dado os bem-vindos aqui ao canal. É verdade, eu hoje não era para fazer um episódio. Estou ali a tratar das malas porque vou de férias e só regresso dia 15, ok? Portanto, mas não podia deixar de vir porque eu acho que o mercado está muito quente e tinha que falar convosco, ou para muitos, para partilhar o que me vai na alma, ok? Portanto, meus amigos, bem-vindos. Se gostam deste tipo de conteúdo, recomendo que subscrevam o canal. O episódio de ontem vai quase em 4 mil visualizações. Teve, de facto, muito impacto. Eu percebo também, era um dia muito especial. Mas subscreve o canal, comenta, apoia esta iniciativa, apoia este projeto que acho que vale muito a pena e nunca te esqueças de carregar no gosto porque é a forma de dizer ao YouTube eu quero mais disto, eu gosto disto. Portanto, partilha este episódio com outras pessoas. Bem, como eu disse, ontem foi um dia de medo extremo. Reparem, o mercado tradicional atinge o valor aqui de 20. Eu acho que há bocado ele estava nos 17. Portanto, este deve ser diferente do do Bitcoin. É, exatamente. Acabei de atualizar. Portanto, este é diferente do do Bitcoin, porque o do Bitcoin só atualiza no dia a seguir. Ah, este é privilégio, de um bocado tradicional. Portanto, está a subir. Esteve nos 17. Portanto, ontem deve ter ido a valores muito, muito baixos. Mas, neste momento, está em medo extremo, que é perfeitamente normal. O das criptomoedas, o de Bitcoin. Como nós podemos ver, no dia de ontem chegámos ao valor 17. Claramente território de medo extremo. E lembra-se aquilo que eu já tinha dito, que quando nós quebramos a estrutura ascendente, é um mau sinal. Então, lembra-se exatamente dessa conversa. Foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, estamos numa estrutura descendente ao nível de sentimento de mercado. Quanto tempo é que isto vai demorar? Não faço a menor ideia. Mas é um indicador que vocês podem ter sempre na carteira para ver se há uma maior probabilidade de subida de mercado ou de descida de mercado. Nós podemos ter uma reação, como nós tivemos em 2021, que até fizemos um fake out, lembram-se, quando nós chegámos aos 70 e qualquer coisa, ou 69. Pronto, aquele pico, aquele segundo pico. E reparem bem o que aconteceu antes. Antes disso, nós caímos de uma forma em que chegámos a ir ao valor 10 de medo. E depois tivemos, então, a tal subida e fizemos o tal fake out e depois revertemos. E aqui está a tendência de descida, como vocês podem tão bem constatar. Portanto, não sei. Podemos estar a formar agora uma reação positiva ao mercado, que pode durar algumas semanas. Vai ser, de facto, muito interessante ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Relativamente ao mercado, como podem ver, está tudo aqui a verde. O mercado tradicional também deve estar a verde. Exatamente, está aqui tudo a verde. O VIX está a cair, que é perfeitamente normal. Portanto, tem um efeito contrário. O Níquel está a subir ligeiramente. Portanto, ainda está em estado de choque com o que aconteceu. Mas há muitos, muitos, muitos setores do mercado tradicional das criptomoedas a subir. Relativamente ao preço. Nós fomos a esta zona aqui, reagimos às zonas dos 49 mil. Tínhamos aqui, claramente, um OB. Mas, meus amigos, nós temos muito trabalho pela frente. Eu gostava muito de ver, quanto maior for este raio de pressão de compra nos 3 dias, na semanal, melhor. Portanto, a semanal está a fazer uma vela bonita. Vamos lá ver se isto, de facto, termina com uma Dragonfly Dolge Candle. Seria muito entusiasmante. Mas, vamos manter os pés no chão. Isto, de facto, teve um impacto muito grande. E estamos, neste momento, temos que lutar contra dois grandes adversários. A primeira é a VWMA. Que, quando nós a perdemos, é, efetivamente, um péssimo sinal. Pode ser um fake out, como aconteceu antes. Bem, isto seria extraordinário. Temos um duplo fake out. Seria algo inédito. Não é mesmo normal. Mas, como vocês podem ver, até aqui o volume todo que aqui está. No, esqueço-me sempre do nome desta coisa. VRVP, exatamente. Temos aqui muita resistência. Houve aqui muita operação. E houve muita gente que comprou aqui também. E, quando o preço subir nesta zona, nós podemos vir a ter um sell-off dessas pessoas. Porque estão, de facto, assustadas. E, provavelmente, borraram-se todas com a queda que houve. Então, se entraram cá em cima e são novatos, devem-se ter borrado-se todos com o que aconteceu. Devem dizer, oh, mãe! O que é que aconteceu aqui? E, portanto, podemos ter uma reação até esta zona. Eu acho que, agora fora de brincadeiras, esta zona aqui dos 61 mil dólares, 63 mil dólares, eu acho que é muito importante ser conquistada. E, até lá, a minha inclinação vai ser mais para a tendência de queda. Também estou interessado em saber onde é que vai ser a nova estrutura descendente de BTC. Porque isto pode começar em qualquer ponto. Agora vamos lá desligar isto para não atrapalhar os vossos olhinhos. Mas, parem bem, esta está aqui ainda sem apoio. Portanto, eu estou na expectativa. Onde é que vai ser? Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é ali? Não faço a menor ideia. Estou mesmo à espera de ver qual é o próximo mais alto que virá. Isto é um movimento muito, muito expressivo. Portanto, virá um próximo alto. E até podemos ter já a primeira resistência. Esqueci-me de dizer. A primeira resistência pode já estar aqui. Neste momento pode já estar aqui a surgir. Isto é a primeira resistência que é importante que nós temos em consideração. A resistência também é horizontal do canal paralelo. Mas, como eu estava a dizer, resistências diagonais que são duas resistências que eu valorizo muito. Porque, lembram-se daquilo que eu vos disse. Quando nós perdemos estrutura ascendente macro, é quando as coisas podem começar a descambar. E reparem como bateu certinho. Como bateu certinho, meus amigos. Tal como foi no ciclo anterior. Eu não vou perder tempo agora. Vão lá ver. E vão comprovar exatamente aquilo que eu estou a dizer. Portanto, vamos ver qual é a reação. Se temos um bounce. Se temos uma confirmação de recuperação. Para já, isto é apenas e só um bounce. Até podemos estar a fazer mais um cenário. Desculpem lá. Mais um cenário. Podemos estar a fazer aqui uma bear flag. E só mais tarde depois quebrarmos cá para baixo. Portanto, muito, muito cedo. Não vou tomar partido, sinceramente, qualquer uma opinião. Mas, como perdemos estrutura, estou mais inclinado para bearish do que bullies. Agora, também para assinalar apenas. Estamos a fazer, provavelmente, a death cross de Bitcoin. E tiremos estar igual. Não é que eu, atenção, valorizo muito isto. Porque ela tem um lag grande. E dá falsos sinais, como vocês podem constatar. Mas, fica aqui a referência. Também para vocês ficarem a par. Este gráfico é muito interessante. Por parte do Sr. Kim Yo-Ju. que publicou. E diz, basicamente, o valor de break-even de diferentes entidades. Portanto, os ETFs têm um break-even dos 65 mil dólares. Coitados, meus amigos. Devem neste momento estar a penar. Devem estar a mandar vir. Devem estar a telefonar hoje o setor de contas. E, mas que raio é que tu disseste para eu comprar esta porcaria? Que está a cair e nunca mais acaba. E não sei o que dizer mais. Os traders da Binance têm um preço médio de 55 mil dólares. Também estão... Não, estão praticamente em break-even, não é? 56 mil. Olha, estão em lucro. Temos as companhias de mineração de 45 mil dólares. Isto para mim é importante, ok? Eu acho que é um floor importante. E caímos abaixo disso. Se caímos abaixo disso, eu acho que é claramente território do bear market. Reparem bem aqui. É claramente aqui esta linha, aqui a verde. É claramente zona de bear market. Tal como aconteceu em 2019 e nós não queremos que ela vá por aí. E também temos as baleias antigas. Portanto, quem está nisto há muito tempo que dificilmente vão ficar em prejuízo. O seu preço médio é de 22 mil dólares e que nunca foi quebrado. E que no fundo anterior serviu de bottom de BTC. Portanto, acho que este gráfico é interessante. Agora, eu percebo que haja muita, muita frustração. Principalmente quem está muito exposto a altcoins. Há aqui altcoins que, basicamente, apesar de terem tido, por exemplo, uma subida de 200%, como foi o caso de Cardano, quem comprou no fundo, atenção, e teve essa sorte, 230%, a verdade é que ficou muito longe de um movimento de subida, como foi, por exemplo, no ciclo anterior, em que nós, basicamente, fizemos 17 mil%. Coisa pouca, não é? Ok? Portanto, eu percebo perfeitamente que há muita frustração neste momento no mercado e é um mercado claramente atípico. E a surpresa pode ser aí. É um mercado ser completamente diferente daquilo que nós estamos à espera. Ou pelo menos, até agora, foi claramente um ciclo diferente. Máximo histórico, tanto-se do Alving, altcoins ainda nem sequer começaram a arrancar, tirando algumas, o grosso ainda não arrancou. Outra, por exemplo, é a Matic. Está, neste momento, em níveis do bear market anterior. Reparem, em junho de 2022. Portanto, quem comprou a Matic, neste momento, está muito provavelmente debaixo de água, neste ciclo todo, muito provavelmente basta água. E é completamente, é muito frustrante ver um projeto com qualidade que tem Matic, ok? Polygon, portanto, é de facto um bom projeto, é uma blockchain que funciona perfeitamente. Há aqui um sinal que nós podemos estar, num fundo, ao nível das altcoins. Isso é para vos dar algumas esperanças, ok? Sempre que nós o tocámos nesta linha diagonal amarela, isto é o others.de, a dominância de todo o setor das altcoins, tirando o top 10, nós tivemos uma reação. A boa notícia também, na minha opinião, é que estamos 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos a cair. Isto já, para mim, já começa a ser algo digno de valor. Reparem bem, 1, 2, 3, 4, 5 aconteceu, por exemplo, em Agosto. Olha, Agosto, curiosamente, já viram? Ei, olha a coincidência. Ou não? Tivemos aqui, Agosto também de 2019, foi exatamente quando nós tivemos 5 meses a cair e depois, reparem, meus amigos, a subida que nós tivemos. Portanto, vamos rezar aos chantinhos a ver se temos esta reação no mercado. Eu acho que nós podemos vir, de facto, a ter uma reação, porque está, de facto, esticado. Agora, se nós não temos essa reação e caímos e perdemos este suporte e fazemos algo mais ou menos assim deste género, em que perdemos este suporte e depois fizemos aqui o tal bearish retest que, como vocês já sabem, é validar o breakout, vai ser, efetivamente, preocupante. E porquê? Porque nós temos aqui um possível head and shoulders ou então, se vocês quiserem, também podem fazê-lo aqui como um head and shoulders, que é claramente visível. Depois, se a gente for medir aqui a zona do pescoço, da cabeça, do topo da cabeça, do topo da cabeça também é bonito, da zona da cabeça, aqui ao pescoço, o breakout é para um target muito mais baixo, cerca de 3%. Portanto, nós não queremos ver isto. Mas, vamos acreditar que vamos ter aqui um bounce para o mercado, efetivamente, reagir. Agora, vou-vos convidar a assistir a mais ou menos um minutinho aqui do que foi dito por este analista, que é um especialista do Fed. O que é que ele disse relativamente à postura do Fed e o que é que o Fed devia estar a fazer nos próximos tempos. Vamos ouvir o que eu acho que é muito interessante. E aí, claro, e isso me surpreende, eu estou a chamar para um 75-base-point-emergência cut em o Fed fundos rate com outro 75-base-point-cut indicado para o próximo ano at the September meeting, and that's minimum. The Fed funds rate right now should be somewhere between, you know, 3.5% and 4%. Let me give you very simple logic of my position here. At the June meeting, the Fed has said that the long-run Fed funds rate, when inflation reached 2% and unemployment has come up to 4.2% should be 2.8%. That's the normal. 2.8% is the normal Fed funds rate. Well, on Friday, we blew across the employment number. We're at 4.3%. That even argues for a lower one. Now, as far as inflation, we're at 2.5%. We've gone down 90% towards the target on the inflation rate. We've overshot the target on the employment. Those are the two targets explicitly mentioned by the Federal Reserve. Em resumo, o Fed ultrapassou os seus próprios targets. Ou seja, eles tinham um target mais ou menos 2.5% e tinham outro que o desemprego 2.5% ao nível da inflação e 4.1% ao nível do desemprego e neste momento o desemprego passou a estar em 4.3% e deviam ter baixado as taxas de juros. Quando atingiram aqueles valores deviam ter baixado as taxas de juros e não o fizeram. Portanto, neste momento as taxas de juros deviam estar muito mais baixas. Ele estava a falar que deviam estar já por volta dos 3.5% como vocês puderam ouvir. Isto significa que está atrasada a intervenção que normalmente acontece quando as economias começam a derrapar. Eu ontem disse que era suposto ter havido uma reunião de emergência pelo juiz que ela não disse era falsa. portanto, fica aqui as minhas desculpas por não ter-me a perceber que aquela notícia era falsa. Mas de certeza que há conversações nos bastidores porque não é preciso eles estarem sentados à mesa com uma declaração ou com um comunicado a dizer que vão se reunir para reunirem-se. Portanto, eu acredito que está neste momento a haver conversações para intervenção. Agora, se vai ser no mês de agosto ou não, não sei. Se por um lado for feita no mês de agosto isto pode ter um efeito bumerangue porque pode dar um sinal aos mercados as coisas estão pior do que aquilo que era suposto estar. Portanto, o fator da recessão pode estar mesmo muito próximo e vai assustar ainda mais os mercados. Portanto, eu tenho algumas dúvidas em confiar ou ir na opinião do que acabou de dizer este especialista apesar de ele ser especialista e eu não porque pode de facto dar este sinal. Aliás, ele tem uma postura que diz que quando houver uma descida das taxas de juros que os mercados vão arrancar enquanto eu estou ouvindo do outro lado que quando nós temos uma descida das taxas de juros que por norma há uma queda dos mercados associada a uma recessão. Portanto, ele tem uma opinião própria e é de respeitar e provavelmente pode ter razão vamos ver e espero que sim que ele tenha razão que acho que era melhor para todos nós. Agora, uma coisa é certa vamos ter uma intervenção do Estado americano e já começa a surgir e reparem bem os Estados Unidos vão lançar um programa de recompra de títulos do Tesouro de 50 bilhões de dólares começando com 8,5 bilhões de dólares em agosto 31,5 bilhões em setembro e 10 bilhões em outubro com o objetivo de gerenciar a oferta de títulos e aumentar a liquidez. Sublinho a negrito não é negrito mas é azul e a piscar se fosse possível aumentar a liquidez. E aqui está as impressoras a começarem a surgir seja de uma forma direta ou indireta na economia e este para meus amigos pode ser um sinal que esteja por um lado a justificar uma reação positiva por parte dos mercados. Agora vamos ver se isto vai ter esta tendência de alta se vão surgir mais notícias de apoio à economia se vão surgir notícias de acalmar por exemplo a situação no médio e o grande ou seja estamos dependentes muito de fatores externos no mundo das criptomoedas. Agora eu estive aqui a brincar um bocadinho com este gráfico que é o VIX com o SP500 isto é uma perspectiva mensal e para vocês perceberem a raridade do que aconteceu nós aqui esta linha vermelha os 50% do VIX e é muito raro nós termos uma subida acima de 50%. Aconteceu na crise de 2008 foi das maiores crises como vocês se lembram do crise 2007-2008 e foi na crise também do crash do Covid em 2020 em que nós subimos acima desses 50%. Agora por norma quando nós temos o VIX a disparar tão alto tão alto como por exemplo acima aqui dos 44% por norma significa um fundo do mercado mais mês menos mês significa exatamente esse fundo do mercado a exceção na minha opinião foi esta bolinha aqui que está a roxo em setembro de 2021 porque o VIX de facto disparou mas reparem o que aconteceu ao SP500 ele subiu mas depois continuou a rolar como também nós podemos ter algo semelhante ao que aconteceu em 2008 reparem o VIX disparou em máximos de outubro de 2008 e o mercado continuou a cair até fevereiro de 2009 portanto aqui vários meses mas numa perspectiva de zoom out pode de facto indiciar um momento de exaustão do mercado ou pelo menos de topo local agora esta queda neste momento por exemplo do SP500 é uma queda de brincar isto não é para ser levado a sério apesar de ter sido ontem houve muito drama principalmente na parte asiática isto na parte americana isto não é nada reparem isto está a cair cerca de 5% isto não é nada se nós estamos no início de algo mau há muita margem para cair mas não deixa de ser interessante aquilo que está a ser feito pelo VIX até porque nós podemos ver que quando nós tivemos os dois disparos acima dos 50% nós tivemos também momentos de recessão como vocês podem constatar aqui agora ao nível do FanFunds que vocês podem também ver na linha azul neste momento isto que aconteceu é único porque nunca tinha acontecido um disparo tão grande por parte do VIX antes da descida das taxas de juros nunca tinha acontecido aconteceu algo semelhante mas mesmo assim foi depois reparem em 1998 ok e foi um dip que houve no mercado e depois continuou a subir mas querem nos grandes quedas de 2008 e 2020 por exemplo o crash de covid esse VIX esse movimento do VIX só aconteceu depois da descida das taxas de juros ok bem vamos agora falar um bocadinho sobre a Ethereum e porquê porque foi um dia completamente atípico porque depois do sell-off que estava a ver em que por exemplo aquela plataforma que é conhecida como Jump Trading começou a despejar a Ethereum no domingo e foi por causa disso que a Ethereum caiu de uma forma tão expressiva e a razão pelo visto mais plausível é que o Jump Trading tem emprestado ienes para financiar as suas operações de negociação de alta frequência talvez para ter liquidez suficiente à disposição ou para adquirir criptoativos noutras palavras com posições alavancadas agora como o ienes esperou relativamente ao dólar americano os empréstimos tornaram-se medidos em dólares americanos e ficaram muito mais caros para pagar enquanto as suas potenciais garantias também podem ter sido afetadas portanto houve aqui um despejo muito grande por parte do Jump Trading que por aquilo que eu estive a ler também pode ter solana portanto algum cuidado relativamente a essa situação mas foi muito estranho ver o que aconteceu porque os ETFs de Ethereum compraram compraram Ethereum ou seja não tiveram medo daquilo que estava a acontecer no mercado e entraram a jogo portanto eu acho que isto também é um sinal de confiança no projeto de confiança na tecnologia de confiança em Ethereum para eles terem entrado no mercado agora por favor não me despejem já hoje porque são já estar a contrariar e é um disparate ok bem por fim quero falar sobre Kamala Harris porque já nomeou o seu vice-presidente e se chama-se Tim Walz e é governador de Minnesota porque é que eu estou a trazer aqui qual é a sua relação com as criptomoedas como nós sabemos os democratas têm uma posição mais distante relativamente às criptomoedas ele já fez no passado declarações públicas a dizer que deve existir uma regulamentação muito mais rigorosa relativamente às criptomoedas mas a sua posição não é muito clara não é muito clara evidentemente quem vai mandar é Kamala Harris e eu acho que ela se for inteligente vai ter uma abertura relativamente às criptomoedas e relativamente às sondagens está muito muito ringida esta situação 53% Donald Trump 46% Kamala Harris acho que vai decidir muita coisa para o próximo debate Kamala Harris é muito boa a debater o Trump às vezes mete os pés pelas mãos vamos lá ver como é que isto vai seguir portanto meus amigos em resumo em resumo atenção à reação do mercado vamos ver se nós temos de facto uma recuperação em V algo mais expressivo se conseguimos ultrapassar aqueles valores vamos também ficar atentos a ver se há mais sinais de apoio à economia que possam indicar que esta foi apenas uma queda um sell-off momentâneo e que as coisas vão continuar em alta portanto fiquem atentos e eu vou descansar um bocadinho uma semaninha vou comer umas bolinhas de Berlim e depois vemos-nos mais tarde ok? divirtam-se se for o caso boas férias bom descanso e até uma próxima e até uma próxima e aí